Oi linda, sim você mesma, inscreva-se no canal e toque no sininho para todas as notificações, compartilhe nas suas redes sociais, sua interação com o vídeo é importante, obrigado. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tata, sai da cama Sai da cama Vem aqui Vem aqui Deixa eu arrumar a cama E a cachorra da minha amiga Que pega impulso nadando Ela já tinha um pedaço Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Tu vai chorar agora, Zeus? Zeus, olha, papai, olha. Aqui, papai, olha. Olha, papai, olha. Você é o caçula do pai. Você não vai ficar assim, não. Papai te ama. Olha aqui, papai, olha. Olha aqui, papai, olha. Papai te ama. Não fica assim, não. Olha aqui, olha, pai e irmã. É sua irmã. Olha aqui. Olha, papai, olha. Zeus. Olha, papai, olha. Fica assim, não, olha. Olha aqui. Olha, amanhã nós vamos correr. Tá bom? Olha aqui, papai, olha. Pai e irmã. Ela é sua irmã. Você não pode ficar assim, viu? Você não pode, Zeus, olha. Eu trouxe essa marca de vergonha. Eu pensei que você ia gostar. Não fica assim. É sua irmãzinha. Olha aqui, papai. Olha. Olha aqui, papai, olha. Meu Deus. É sua irmã. Isso. Bebe, olha. A bebezinha. Eu acho que você ia gostar. 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 Legenda por Sônia Ruberti